A maior tragédia registrada no Rio Grande do Sul já afetou 364 cidades. As fortes chuvas devastaram regiões inteiras. Mais de 80 pessoas morreram e outras 850 mil foram atingidas pelos temporais. Um desastre anunciado é o que explica este especialista ambiental. Esses acontecimentos estão intrinsecamente ligados às crises climáticas. Os eventos climáticos mais extremos que têm sido denunciados, previstos e apontados desde mais ou menos 1970 em diante. Segundo Leandro Porto, a degradação do meio ambiente, aliada ao desenvolvimento desorganizado das cidades, afetam diretamente as condições climáticas do país e aumentam o aquecimento global. Um dos responsáveis pela alteração do regime de chuvas. Os painéis climáticos estão apontando que existe um acúmulo de chuva mais ou menos desde 2013, olhando para o Rio Grande do Sul. Um professor da URGS anunciou isso em 2022, apontando para o perigo dessas chuvas acumuladas que iriam cair no inverno, em maio. O Rio Grande do Sul enfrenta em menos de um ano o quarto episódio de chuvas fortes e alagamentos. A previsão de mais chuvas para esta semana, em áreas já castigadas pelos temporais, coloca o Estado em alerta. Meteorologistas afirmam que esses temporais são reflexos de três fenômenos que ocorreram na região. Chuvas que estão vindo de uma maneira mais intensa. Tivemos o El Ninho, agora nós estamos aí pela neutralidade, mas as temperaturas ainda continuam elevadas. E não vai ser a primeira e nem a última vez. Esses fenômenos ainda vão ocorrer no centro-oeste, no sul do país. Infelizmente, a situação caótica no Rio Grande do Sul deve durar mais algum tempo, devido às chuvas que estão previstas. Os rios subiram, nós tivemos rios lá que chegaram a mais de cinco metros de altura de nível de água. E agora, para quarta-feira, já de terça para quarta-feira, na quarta-feira já está formando uma outra frente fria que vai provocar chuvas. Numa situação onde, do jeito que eles estão lá, qualquer gota agora, infelizmente, qualquer situação, qualquer nuvem que comece a chover lá é problema.